E mais um voo aqui no nosso canal e dessa vez estamos no Dique do Tororó, na capital baiana. E o objetivo é registrar as esculturas gigantes dos oriciais que estão passando por restauração e também um pouco da Arena Fonte Nova, além do entorno desse imenso lago. Mas é um voo curto, coisa rápida para trazer essas imagens para você que acompanha nosso canal, conhecer um pouco mais da nossa cidade, Salvador. Para você que já é inscrito, sabe que aqui é o canal VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. Eu sou o João Sousa, sou fotógrafo e eu produzo fotografias e vídeos para serem vendidos a clientes de todas as partes do mundo. Se você quer aprender como eu faço isso, se inscreve nessa comunidade e ative o sininho das notificações para acompanhar todas as dicas para quem deseja viver de imagens de estoque. E se você quer se jogar nesse mercado, então aproveita para baixar seu ebook de graça com o endereço de 50 agências, onde você pode disponibilizar suas imagens para vendas hoje mesmo. E se tiver alguma dificuldade nessa atividade, assista ao meu treinamento que pode te ajudar a começar a ganhar em dólar com a venda das suas imagens. Link na descrição e também por esse QR Code aí na tela. E qualquer dúvida, me chama no Instagram. Aproveita para me seguir também, né? Mas o negócio é o seguinte, estamos de fronte às esculturas dos orixás, que são divindades das religiões de matriz africana, como candomblé e umbanda. As obras foram criadas pelo artista Tati Moreno em 1998 e compõem o cenário do espelho d'água do lago. Como podemos ver nas imagens, há operários trabalhando na restauração das obras, que estavam desgastadas pela ação do tempo. Os oito orixás, Oxum, Ogum, Oxó, Seixangô, Oxalá, Iemanjá, Nanã e Ansan, ficam expostos no meio do lago e essas obras têm uma iluminação especial durante o período da noite. O Dique do Tororó é um manancial tombado pelo Iphan e está próximo aos bairros centrais da cidade. E uma coisa importante a dizer é que nesse espaço durante a semana são desenvolvidas atividades de lazer e atividades físicas para quem frequenta esse local. Olha, queria dizer que estamos a bordo do Mini 2 da DJI. Esse é um excelente drone para captação de imagens e inspeção. Uma aeronave de fácil pilotagem e caso queira adquirir um equipamento desse, vou deixar o link na descrição do vídeo. Também na descrição vou deixar o link do Mini 3, que é um novo modelo com novos recursos um pouco mais avançados. Vale a pena conhecer esse equipamento também. E você já sabe que essas fotografias e esses vídeos eu coloco em agência de estoque para ser vendido para clientes do todo o planeta. Mas agora vamos dar uma subidinha para ver o estádio Arena Fontenova, que fica ali em frente. E o trânsito está fluindo para os dois lados. É carro subindo e é carro descendo e a vida que segue aqui na cidade. E aí está a Arena Fontenova. O local de partida de futebol funciona um espaço de shows, convenções. e durante a pandemia também foi instalado um hospital de campanha para a internação de pacientes infectados por esse terrível vírus aí. Esse novo estádio foi construído no mesmo local do antigo, que precisou ser demolido, depois que parte da estrutura desabou, matando sete pessoas durante uma partida de futebol. A Fonte Nova foi uma das sedes da Copa do Mundo da FIFA em 2014. E deixa eu perguntar uma coisa para você que assistiu o vídeo até aqui. Já sapecou o like e já está inscrito em nossa comunidade? É verdade isso mesmo? Não se inscreveu? Toma vergonha nessa cara, rapaz. Se inscreve, deixa o joinha aí para ajudar o canal. Mas é isso, está feito o nosso passeio com essas belas imagens desse imenso lago. E como disse, era uma coisa rápida. Muito agradecido por assistir mais um episódio dos nossos voos. Aí abaixo estão voos que já fizemos. Se puder, assiste. Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.